Há alguns meses, viralizou um vídeo do Jabari Parker se emocionando em uma entrevista ao ser perguntado sobre a sua primeira temporada jogando fora da NBA. Afinal, como um prospecto tão alto, ainda jovem, de quem se esperava tanto, teve uma carreira tão curta na liga? Roda a vinheta. Nascido em Chicago no ano de 1995, Jabari Parker era um dos maiores prospectos do basquete americano ainda na high school. Jogando na Simeon Career Academy, em sua cidade natal, Parker simplesmente dominou o basquete no nível escolar. No seu último ano, ele era considerado o melhor jogador de basquete entre todas as escolas do país. Para jogar aquele que seria o seu único ano de basquete universitário, o jogador escolheu a Universidade de Duke, uma das mais tradicionais no esporte. Mesmo como um freshman ainda aos 18 anos de idade, Jabari Parker foi titular do time comandado pelo Coach K na temporada 2013-14. A campanha se encerrou em uma inesperada eliminação na primeira rodada da região Midwest, mas Parker chamou atenção suficiente para ser a segunda escolha do draft de 2014 da NBA, selecionado pelo Milwaukee Bucks. Em seu primeiro ano na liga, o Ala começou jogando razoavelmente. Sendo o titular do time, ao lado de outros jogadores mais experientes, como Jared Dudley e Brandon Knight, Parker teve 12 pontos e 6 rebotes de média nos primeiros 25 jogos do time, até sofrer uma lesão no ligamento cruzado do joelho esquerdo, que o afastaria das quadras até o final daquela temporada. Sem Jabari em quadra, Milwaukee até se classificou para os playoffs, caindo na primeira rodada para Chicago. Lás o time era promissor, e para sua segunda temporada na liga, Jabari Parker estava recuperado. Nos 82 jogos, ele entrou no quadra 76 vezes, mostrando uma pequena evolução no seu desempenho. Começando no time titular, ao lado dos também jovens, Giannis Antetokounmpo e Chris Middleton, Jabari anotou 14 pontos por jogo, acertando 49,3% dos seus arremessos. Em uma vitória contra Houston, em fevereiro, foram 36 pontos, sua melhor marca na carreira até o momento. Apesar de o time não se classificar para os playoffs, a esperança estava naquele núcleo que poderia surpreender a NBA no futuro. Mas antes de continuar, uma pequena pausa para falar da parceira do Buxa Calaca, a KTO. Se vocês querem fazer as apostas de vocês de uma forma confiável e segura, a KTO é o lugar certo. Lá dá para vocês palpitarem não apenas em basquete, mas também em tantos outros esportes. Com o meu cupom, VAVO, que está aparecendo aqui na tela, vocês ganham 20% de bônus no primeiro depósito. Acessem kto.com, façam os seus cadastros agora e divirtam-se. Na temporada 16-17, Jabari Parker estava jogando melhor do que nunca. Ele liderava o time ao lado de Antetokounmpo, quando, em fevereiro, o jogador sofreu novamente uma lesão no ligamento cruzado do mesmo joelho esquerdo. Nas 51 partidas que entrou em quadra antes da lesão, foram 20 pontos, 6 rebotes e 3 assistências de média, além de 37% nos arremessos de 3 pontos. Ele não voltaria às quadras até o fim daquela temporada e os Bucks cairiam na primeira rodada dos playoffs mais uma vez. A lenta recuperação dessa lesão faria com que Jabari Parker ficasse um ano sem jogar uma partida oficial por Milwaukee. De volta ao time, em fevereiro de 2018, Parker atuaria por mais 31 jogos na temporada 17-18, os seus últimos com a camisa dos Bucks. O time abriria mão da qualifying offer, liberando Parker para que ele assinasse com o Chicago Bulls na temporada seguinte. Com um contrato de 2 anos e 40 milhões de dólares, Jabari Parker chegou a Chicago com o maior salário do elenco. Após um bom início no novo time, Parker perdeu o lugar na rotação após a chegada do novo técnico Jim Boylan para, daí em diante, ficar peregrinando dentre vários times da NBA. Ainda na temporada 18-19, o ala foi trocado para Washington, onde jogaria os últimos 25 jogos da temporada. Tendo a team option do segundo ano de seu contrato, os Wizards optaram por não ficar com o Parker no elenco, tornando o jogador um agente livre. Para 19-20, Jabari assinou um novo contrato, agora com o Atlanta Hawks de 2 anos e 13 milhões de dólares. Após começar os primeiros 5 jogos da temporada no banco, o bom desempenho garantiu a titularidade de Jabari Parker nos 23 jogos seguintes, quando ele teve médias de 16 pontos e 7 rebotes. Infelizmente, esses seriam os últimos bons momentos de Parker na NBA. Na trade deadline de 2020, ele seria trocado para o Sacramento Kings, onde teria poucas oportunidades. Em 2020 e 2021, viriam uma dispensa de Sacramento e um contrato com Boston, mais uma vez, sem muitas chances em quadra, apesar de atuar em 4 jogos na primeira rodada dos playoffs de 2021, quando o time foi eliminado por Brooklyn. Liberado pelo Celtics em janeiro de 2022, Jabari Parker nunca mais voltaria a atuar na NBA. Após um longo período de treinos e recuperações de lesões, no dia 7 de agosto de 2023, Parker assinou um contrato de um ano com o Barcelona. Sua estreia foi em uma partida contra o Badalona pela Liga ACB, quando ele foi o sextinho do time no jogo, chutando 5 de 7 nos arremessos de quadra e totalizando 13 pontos. Somando Euroliga, Liga ACB, Copa e Supercopa da Espanha, Jabari entrou em quadra 80 vezes. Isso é mais do que qualquer temporada que ele jogou na NBA. Se não se esperava muito do jogador que tentou passar dificuldades na NBA, no basquete europeu ele mostrou justamente o contrário. Nesses 80 jogos, foram 12 pontos de média e 40% da linha de 3 pontos. Aos poucos, ele foi se tornando uma das grandes peças do elenco do Barcelona. O título não veio em nenhum dos quatro campeonatos citados, mas Jabari Parker deixou a sua marca no basquete espanhol. E quem sabe, esse último ano possa ter sido um recomeço na carreira do Ala, que ainda tem 29 anos. A emoção de Jabari Parker na entrevista mostrada por mim, de certa forma nos mostra isso. Passadas as dificuldades, Jabari sabe que ainda tem um caminho pela frente, seja na Europa, seja de volta ao basquete americano. E aí, vocês acham que Jabari Parker merece mais uma chance na NBA? Recentemente, vimos o Dante Exum saindo da NBA, fazendo boas temporadas pelo próprio Barcelona e também no Partizão Belgrado, e sendo chamado de volta à Liga, inclusive disputando as finais de 2024 com o Dallas Mavericks. Digam aí nos comentários o que vocês pensam e também se tiverem mais sugestões para o quadro Que Fim Levou. Nos vemos no próximo sábado. Até lá!